No programa Festas de hoje, vamos falar de sorrisos e abraços. Vamos conhecer o projeto Tutores do Riso. Eu me chamo Mário César Simões, apresentador do programa Festas, que começa agora. E o programa Festas está no ar. Muito obrigado pela sua audiência. Você que me segue aqui toda segunda-feira, às 10h30 da noite, pela CWBTV, canal 5 da NET. Você também pode me seguir lá pelas redes sociais ou mesmo pelo site da emissora, cwbtv.net. Obrigado também você que manda mensagem aqui no WhatsApp da nossa produção semanalmente, com sugestões de pauta, parabenizações. Muito obrigado pela sua participação. No programa de hoje, vamos falar um pouco de abraços e sorrisos, mesmo em tempo de quarentena. Vamos conhecer o projeto Tutores do Riso, com Irajá Poli e também com o fotógrafo e voluntário Aurélio Stuck. Roda o meu bate-papo de hoje. Meu bate-papo hoje, vamos falar de sorriso, vamos falar de abraços, vamos falar de coisas boas. E nada melhor do que falar com quem entende exatamente disso. Eu trouxe aqui para conversar comigo, Irajá Poli e também o Aurélio Stuck. Irajá é o fundador do projeto Tutores do Riso. E levam alegria a muitos hospitais, levam alegria as pessoas na rua, levam alegria as pessoas nos eventos. O negócio deles é sorrir e abraçar. Não é isso? Sejam bem-vindos, Irajá e Aurélio. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tamo junto, irmão. Então, Irajá, conta um pouquinho desse projeto maravilhoso. Quanto tempo tem esse projeto? Você que é o idealizador, o fundador desse projeto, qual que é o objetivo dele? Então, o projeto começou há mais ou menos oito anos. Não, mais ou menos não. Já faz oito anos e mais um pouquinho de oito, mas não chegou no dez ainda. E a gente vivencia uma coisa que é um abraço mágico. É uma força, é um dia, quando, se você, eu vou fazer um convite para você, você pode vir junto com a gente vivenciar esse abraço? Com certeza, claro que eu vou lá vivenciar esse abraço que vocês dão com o maior carinho e com um sorriso nos lábios a muitas pessoas que estão precisando. Infelizmente, nós estamos em um período que vocês praticamente pararam com tudo. E o distanciamento social faz com que vocês não tenham agora a ação daquilo que vocês geralmente levam às pessoas que precisam. Mas, quem sabe, um sorriso no olhar, mesmo de máscara. Aurélio, você, além de fotógrafo, quero agradecer a tua presença aqui no programa Festas. Eu sei que você tem nos acompanhado, inclusive, na campanha Vamos Dividir, Doe Uma Cesta Básica. Então, eu falo, geralmente aqui, agradeço a Aurélio Stank, que é ele. É ele que tem nos dado essa força de fazer os registros da nossa campanha. Além de ser fotógrafo, ele é voluntário desse projeto. Como é ser voluntário, Aurélio? Quanto tempo você está nesse projeto? Olha, primeiro, eu queria agradecer aí pelo convite, né, Mário? O nosso convite de trazer aqui o Tutores do Rio para as pessoas, né? E daí, ser voluntário, para mim, é uma alegria imensa, né? Então, assim, é muito gratificante, né? Eu sou, ou eu estou voluntário no Tutores desde agosto de 2014, né? Bastante tempo. Bastante tempo. Então, é bem bacana. Aurélio, ó, vou falar uma coisa para você. O Aurélio é um cara que eu, cara, admiro muito. Aurélio, Cotonete. Se você parar para pensar e ouvir a história do Tutores, cara, é muita coisa linda. É muita história. É muito, 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 muito bacana. Irajá, o grupo é composto de voluntários. Em quantos vocês estão hoje? O Nex? Hoje, nós estamos em 30 voluntários, né? Trinta? Trinta voluntários. Desses 30, 10 são da organização dos Tutores do Rio, que nós chamamos, né? Onde são as pessoas que mentorizam o grupo, né? Que criam as ideias e levam para os demais. Não que os outros também não possam trazer ideias. Todo mundo compartilha ideias iguais no grupo, né? Mas ele tem 10 pessoas que fazem o trabalho mais pegadinho. Se tem 10 voluntários, 10 pessoas que ajudam nessa parte administrativa do grupo, de certa forma, existe uma certa burocracia. Inclusive, para vocês entrarem nos hospitais. Tem todo um procedimento, né? Eu sei que você é enfermeiro. Isso Irajá. Sim. E essa vontade de montar o grupo foi porque você já vivenciava esse trabalho nos hospitais? Assim, o grupo, ele veio ao acaso. Ele apareceu e simplesmente essa onda foi tão forte, essa coisa foi tão forte, que ele surgiu. Ele surgiu, surgiu e é o que é hoje. Então, assim, dentro do hospital é uma rotina meio complicada para quem trabalha. Então, se você é enfermeiro, técnico, nutricionista, o tempo passa devagarinho e são 12 gotas por minuto. Então, assim, eu preciso mudar isso. Aquela pessoa que está recebendo 12 gotas por minuto, precisa sorrir, precisa viver, precisa sentir que tem gente preocupada com ela, né? Então, foi isso que me fez, de repente, numa época da vida ali. E a gente falou, cara, vamos fazer uma visita num hospital? Puta, o hospital não tem, não. Vamos numa casa de repouso? Vamos. Vamos numa casa de repouso. Aí a gente foi e, velho, dali 15 dias, duas semanas, a gente estava lá de volta. E isso foi há oito anos. Isso, então vocês iniciaram o projeto dentro de casas de repouso. Depois avançaram para os hospitais. O hospital foi um convite. Foi assim, eu conheço, eu tenho, por trabalhar na saúde, tenho contatos, assim, e o hospital foi uma coisa que, de repente, eles falaram assim, ó, o que você acha? Dá para fazer uma visita dentro do hospital? Cara, um lar de idosos é uma coisa. Você tira o cara da cama, ele lava para fora e abraça e canta e faz. Mas dentro do hospital, não. Você não pode mexer no paciente. Você não pode tocar no paciente. Então, mudou a nossa... Assim, tipo, mudou, mudou, mudou. Eu falei, cara, vamos? Vamos. E dentro do hospital do idoso, já fazem sete anos que nós estamos trabalhando. Nem o serviço de voluntariado tem esse tempo. Mas nós temos. Eu não sei quem que pode falar dos dois. Eu sei que esse projeto é um projeto também premiado. Recebeu aí o segundo lugar num concurso aí feito pela RPC, né? Bom exemplo. Vocês participaram e estavam lá olhando esse resultado. Ano passado, eu sei que também vocês receberam uma homenagem aí das turmas da enfermagem. Quem pode me contar um pouquinho desses prêmios que esse grupo levou? Conta aí, Aurélio. Pois é, vamos contar aí, né? Na verdade, 2015 foi um ano gratificante pra nós, né? Eu acho que foi, assim, um ano marcante pro grupo, né? Foi o ano que nós participamos do prêmio, bom exemplo, da RPC ali, né? Um prêmio no movimento estadual, né? Onde tiveram mais de 500 projetos lá e desses 500 nós ficamos em segundo lugar, né? Então, assim, foi um ano fantástico, né? Um prêmio realizado pela RPC com a fundação Dom Cabral, né? Aí, nesse mesmo, olha aí, ó. Tá aí o prêmio. Esse é o nosso prêmio da RPC que a gente tem. Ó, que legal! E, nesse mesmo ano, né? A gente também teve um prêmio da Secretaria Municipal Estadual de Saúde pro nosso mentor do grupo, Inajá Poli, na formatura dele, né? Onde, nessa formatura, a gente pegou, quebrou todos os protocolos de qualquer formatura, invadimos o palco da Ópera de Arame, né? E pulamos lá. Aí, né? Nessa invasão da Ópera de Arame, era tipo assim, pra gente só entrar e não falar nada. Daí, o pessoal disse, ó, vou te dar um microfone de uma tela pra você, outro pra você. E daí, eles falaram pra mim, ó, olha, você leva o microfone de mão. Daí, eu falei, como é que eu vou fotografar, né? Mas daí, eu peguei o microfone de mão, daí, porque cheguei lá, comecei a falar no microfone, chamei todo mundo, vamos levantar, vamos levantar, vamos cantar uma música. Quando o Ira recebeu o Inajá, foi pra ser homenageado, nós invadimos. Mas foi sensacional esse dia, essa noite, né, Inajá? Muito, muito legal. Nossa, tá aí. É inesperado, né? Olha aí, ó. Maravilhoso. Isso é o reconhecimento de vocês, é o reconhecimento do trabalho que vocês levam, da alegria, do sorriso que vocês estão levando sempre, as pessoas que estão precisando. Eu gostaria de saber o seguinte, vocês são compostos de voluntários, mas existe um número mínimo, X de voluntários que vocês têm? Vocês abrem também esse voluntariado para as pessoas que, de repente, porventura, conhecem o trabalho de vocês e querem também participar do grupo, levando alegria, sorriso? Como é que funciona isso? Então, a gente abre. A gente abre. Cara, o canal é isso aqui, ó. Vai lá, Aurex. O abraço. É, a gente abre. Então, assim, o que que precisa? Você precisa saber o básico do básico do básico para você entrar dentro de um hospital e fazer uma visita. A gente tem uma série de palestras técnicas a respeito do NR32, de vivenciar em hospital ou similares. A gente tem palestras sobre palhaço, sobre palestras. Então, vem fazendo a palestra com a gente, vem acompanhando com a gente, vem a conhecer o serviço que a gente... Venha ver o que a gente faz. Aí, conhecer tudo isso, se você se dedicar, a vaga é tua. Eu quero continuar com vocês, mas eu quero dar um intervalinho comercial aqui. E daqui a pouco a gente volta no nosso bate-papo aqui. E não esquece de me seguir pelas redes sociais. Mário Cesar Semões no Facebook e também no Instagram. Daqui a pouco tem muito mais bate-papo com o Irajai e com a Aurelis Tanque para você. Vamos ao nosso intervalo comercial e eu volto já. Mário Cesar Semões no Facebook e também no Instagram. Mário Cesar Semões no Facebook e também no Instagram. Vai câmera, claquete. Hollywood, escola de cinema. Cena 1, Alpha, take 1, marker. E... acion. Hi, I'm Bruce Ducott, and I'm a director and a professor here at HFA. And if you don't know our film school, let me tell you about it. We teach the best in acting, filmmaking, visual effects, photography, and much, much more. Our campus includes a professional film studio, dubbing and foley room, and Infolab. We have free parking and a forest, our very own forest. To shoot action scenes. So come visit us, and learn how to do the magic the way we do the magic. Estamos de volta, aí chegou a hora de falar da nossa campanha. Vamos dividir, doe uma cesta básica. Então, qualquer valor, seja 5, 10, 15, 20 reais, 30, o que o seu coração mandar. O valor depositado nesse QR Code que está aqui na tela será revertido em compras e cestas básicas. Nesse período que nós estamos com a campanha Programa Festa, junto com a empresa Zooli Eventos Exclusivos, nós já conseguimos distribuir mais de 650 cestas. A nossa meta é 780, lembra? Então, quando nós atingirmos 780, nós vamos trazer aqui para o programa uma matéria completa de como foi a nossa campanha. Então, falta muito pouco. Falta muito pouco para atingirmos a nossa meta. E eu vou pedir novamente esta semana. Vamos dividir? Doe uma cesta básica. Então, eu espero a sua colaboração. Aqui no QR Code que está aqui na tela. Se você não puder, compartilhe com alguém, compartilhe nas suas redes sociais. Precisamos muito da sua ajuda. Tá certo? Daqui a pouco, a segunda parte do meu bate-papo com o Ira Japoli e também com a Aurélia Estanque, falando sobre os tutores do riso. Vamos ao meu intervalo comercial e eu volto já. Então, saia daí. Tchau. 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 Estamos de volta. E agora você vai ficar com a segunda parte do meu bate-papo com o Ira Japoli e a Aurélia Estanque, eles que são os tutores do riso. Confira. Bom, voltando aqui no nosso bate-papo, e eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês que levam alegria, que levam abraço, levam um sorriso, acabaram parando por conta dessa quarentena. Como é, para vocês, voluntários, criadores desse projeto magnífico, não poder fazer isso devido ao isolamento social? Como é? Bom, para mim, é muito difícil, porque eu não tenho acesso, que nem muitos voluntários têm o acesso, que são da parte de enfermagem ainda, de estar dentro do hospital. Mas ficar longe do abraço, do contato físico com as pessoas, para mim é muito difícil, sabe? Assim, eu não consigo mensurar, né? Então, essa pandemia é tão assustadora que você fica assim... O que que eu faço se eu não posso dar um abraço em alguém, ou falar com alguém? Eu já vi até a reação ali do Irajá, ali, ó. Como é que é esse sentimento de você não poder abraçar, você não... Sorriso até a gente consegue dar com os olhos. Mesmo com a máscara, quem sabe com os olhos, a gente consegue transmitir. Mas e aquele abraço, gente? Eu vi que vocês levam abraços gratuitos até nas ruas. Tá sendo difícil, Irajá? Difícil não, tá sendo... Pesado, pesado, bem pesado. Eu acho assim, ó... A falta do contato agora, para a população mundial, eu não digo só para nós, mas a falta do contato vai acabar até, de repente, quem sabe, ocasionando outras coisas. Eu acho que a gente precisa tocar um no outro. Eu, como enfermeiro, eu toco para ver teu pulso, eu toco para ver tua temperatura, eu toco para ver teu abdômen, como é que tá. Eu toco, se for para fazer um exame, eu toco teu corpo. E eu não posso mais tocar. Hoje eu toco com luva. Eu, às vezes, eu fico até sem palavras. Eu fico delirando e imaginando toda essa situação. Principalmente para vocês, que doam amor, que doam carinho e que doam abraço. Como é difícil. Bom, mas de qualquer maneira, tudo vai passar, as coisas irão passar. E vocês vão retornar levando esse abraço para essas pessoas que precisam. O que é essa peruca que você colocou aí? É assim que você vai até o hospital? É quase. Tá faltando um pouquinho. Quase. O que falta? Só um pouquinho. Aurélio, fala um pouquinho para mim, como é que é feita essa ação interna. Vocês cantam, vocês... Como é que funciona ali, esse contato que vocês têm com os pacientes, com as pessoas que estão nos leitos? Então, o nosso processo começa na preparação, depois entra para dentro do hospital e a gente vai fazendo uma sequência de entradas dentro dos leitos, na enfermaria. Esse processo a gente entra, dependendo da plaquinha que está na porta, a gente entra ou não entra, dependendo da restrição que tem na enfermaria ou no quarto. Então, a gente entra, conversa com o paciente, conversa com as pessoas que estão ali acompanhando os pacientes, que às vezes dá conhecimento de horário de visita também. Conversa com o pessoal da enfermagem. Na verdade, os tutores vão interagindo com todo mundo que ele encontra pelo corredor, dentro do ambiente hospitalar. Aí, canta música, conversa, a gente conversa com os pacientes também. Tem paciente que nós ficamos três, quatro músicas dentro, né? Na verdade, as músicas sempre saem pelas partes, né? Não conta isso para ele. Opa! Cadê o Irajá? Irajá? O Irajá foi embora. E quem é você, afinal de contas? Hilário Delirio. Meu nome é Hilário por causa do meu pai e o sobrenome dele é por causa da minha mãe. Ah, entendi. E o que você fez com o Irajá? Eu não fiz nada. Não sei como é que ele foi. Ele falou assim para mim, ó. Tem um pessoal querendo conversar com você. Ah, entendi, entendi. Hilário, você também é voluntário? Você participa desse grupo? Dos tutores do riso? Isso, dos tutores do riso. Nossa, você não faz ideia do que é isso. Que gente legal. É uma gente muito engraçada. É uma gente que... Então você acompanha todos eles? E há bastante tempo? Há bastante tempo. Há um tempinho. Há um tempinho. Eu gosto muito deles. Eu acho que eles são bem bacanas. Eles... É assim, ó. Hilário. Oi. Você está num período difícil de Covid aí. Mas mesmo assim, como é que você está tratando essa situação toda? Você não pode mais abraçar ninguém. É só por telefone. Que tristeza, então. Muito triste isso. E hoje, assim, ó. A gente treina, a gente brinca, a gente toca. Mas não é a mesma coisa. Não, não é. Eu acredito que não seja a mesma coisa. Hilário. Mas de qualquer maneira, você está no programa Festas. Eu sei que o Irajá foi falar com você ali, me deixou sozinho aqui, eu conversando com o Aurélio. Mas você não quer aproveitar e dar uma mensagem para tantas pessoas que de repente estão te vendo? Nossa, até bati o violão. Olha só. Gente. Você. 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 Você que está olhando, que está ouvindo, que está aqui, que está online. Não esqueça. Se você precisar. Vai lá, dá um like. A gente vai curtir você e a gente vai te dar o nosso abraço. Por mais que seja de longe, por mais que seja online. Só um like. Valeu. Obrigado, Hilário, pela sua participação aqui no programa Festas. E já vai o seguinte, já manda lembranças lá para o Irajá, porque eu acredito que pelo jeito ele não vai aparecer aqui hoje. Eu vou fazer assim, eu tenho o WhatsApp dele, eu vou mandar para ele, aí qualquer coisa, qualquer coisa, se não mudar, fica a mesma coisa. Não, tranquilo. Então manda, diga que eu estou mandando lembranças, que eu agradeço a participação dele aqui no programa Festas, né? Que ele continue aí com esse projeto maravilhoso. Ele, juntamente com o Aurélio, que é voluntário, juntamente com todos os outros voluntários deste projeto lindíssimo. Então, muito obrigado, Aurélio, obrigado, Irajá, obrigado, Hilário, pela sua participação aqui, mesmo que tenha sido um pouquinho, tá certo? E eu faço votos que vocês levem alegria para muita gente, ainda por muitos e muitos anos. Tá certo? Você deixa eu bater no violão? Deixa eu, claro. Vou finir no bate-papo aí, batendo no seu violão, então. Vai lá. Obrigado, Aurélio. De nada, Mário. Obrigado pelo convite. Vocês nos localizam nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Aquele abraço, aquele tradicional abraço. Aquele abraço, gente. Valeu. Gente, muito obrigado. Nada. Estamos sempre à disposição, Mário. Aquele abraço para vocês, enorme, enorme. Gigante. Maravilhoso o trabalho do Irajá, do Aurélio e de todos esses voluntários doutores do RISO. Que vocês possam continuar trabalhando, levando sorrisos e abraços para muitas e muitas pessoas. Mas o programa Festas chegou ao seu final. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. E continue me seguindo aqui pela CWB TV, canal 5 da NET. Eu também estou lá nas nossas redes sociais. Não esquece de me seguir lá. Mário César Simões ou mesmo o programa Festas no Facebook e no Instagram. Na semana que vem temos muito mais programa para você. Muito mais novidades. Que essa semana seja uma semana de sucesso, alegria e prosperidade. Muitas energias boas para você. Pessoal, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.